Para de insistir, chega de se iludir, o que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi... Um dia triste para o Brasil, para os brasileiros. Muito difícil fazer esse vídeo, mas às 17 horas e 44 minutos, a TV Globo confirma a morte da cantora Marília Mendonça. Faleceu aos 26 anos a cantora Marília Mendonça, após um acidente de avião no interior de Minas Gerais. Marília conquistou o Brasil, a rainha da sofrência, muitos fãs no Brasil e no mundo, mas infelizmente, nessa sexta-feira, 5 de novembro de 2021, o Brasil chora a morte de uma das suas maiores cantoras. Infelizmente, a gente fica triste, mas tem que comunicar. Deixe a sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias de luto, com muita saudade da Marília Mendonça.